Comigo! Comigo! Atrás! Aqui na sopa! Que Deus! Tá chegando! Dona segura realocada! Você já viu pior! Vamos andando! Não mudei mais gente, não deu de cara viva ainda! Ele é bom ai Claudinho! Cuidado! Ele é bom! Ele é bom! Ali em cima! Nossa! Eu dei um olhar nele! Não! Eu dei um olhar nesse cara! Eu dei um olhar nesse cara! Ele está até me arrependendo! Eu dei um olhar! Não! Eu dei um olhar! Eu não tava! Eu tava no dia sem máscara! Eu dei um olhar! Não tem! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Eu só tinha um livro! Eu estou correndo e tinha dois ali atrás na casa! Um abraço! O que é isso? O que é isso? É isso? Eu vou fazer isso parar! Vou passar pra mim! Beleza! Eu vou fazer isso atrás! Beleza! É mais tarde que eu voltar pra vocês! Beleza! Olha aí! Beijo! 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 Tchau! 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 Ba-da! Tchau! Falou! Pode ir...